Fala galera, tranquilo, beleza? Amiga do MW Informática, MW falando aqui. Galera, nesse vídeo aqui eu trago mais um teste, a continuação de testes do Xeon X3470 em estoque, tá? Pra gente ver como é que fica um Xeon vovozinho lá das antigas, de primeira geração da Intel. Como esse Xeon aí, LGA156, fica aí rodando os games. O teste de hoje vai sair no CSGO, que é um game mais leve, mas igual a gente vai ver aí como é que ele consegue empurrar a nossa jogatina, beleza? É claro! O sistema que a gente vai estar utilizando aqui é uma placa de vídeo RX 560 de 4GB, a placa da Sapphire, galera, juntamente com o Xeon X3470 em 2.93GHz, que é o clock base dele, o estoque, tá? E 8GB de RAM da DR3, certo? A gente vai estar testando aqui o CSGO numa resolução bem menor, pra ficar bem folgado pra placa de vídeo e também com a qualidade gráfica mínima pra estressar o processador no maior nível possível e assim a gente vê o desempenho e como é que ele consegue segurar a placa. Então é isso aí, galera. Espero muito que vocês gostem deste teste. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, grande abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Então é isso aí, bora pro teste! BORA! Beleza, galera. CSGO aqui, ó, aberto, rodando. Já estamos vendo aí o FPS 166, baixou pra 120 FPS no momento. Resolução aqui do monitor que a gente tá rodando aí, o game é 1360x768, tá? De início, já vou dizer pra vocês não repararem nessa minha jogatina, galera, porque o mouse que eu tava utilizando era muito ruim. É verdade, né? Não, não... Tô botando culpa no mouse, é verdade, cara, né? O mouse tava horrível, não deu pra matar quase ninguém. Enfim, resolução 1360x768 e qualidades baixas, mínimas, mínimo mais possível, pra a placa de vídeo não ter estresse, e sim o processador, tá? O último teste que eu fiz aqui, o pessoal perguntou por que tudo que você tem em Full HD, mas pra gente ver, testar realmente o processador, a gente tem que deixar o maior estresse pro processador, tá, galera? Ou seja, deixar as configurações mínimas, as configurações mínimas pra placa de vídeo, pra sim ela trabalhar ao máximo, ela gerar o máximo de FPS, e o processador tem que empurrar isso aí tudo, certo? Beleza. A nossa memória aqui, a gente tem 8GB disponível, estamos utilizando 4.8GB, é a memória de vídeo que tá usando nem 1GB, né, galera? E que essa placa que a gente tá usando, que é a RX 560, tem 4GB disponíveis, não tá usando nem 1GB, tá lá, ó, 647 MB sendo utilizado, tá? Lembra pra vocês que, eu tô gravando aqui a minha voz, eu tô analisando o gameplay após eu ter gravado o teste, ou seja, eu não tô jogando e falando junto com vocês, tá? Primeiro eu joguei, agora eu tô gravando aqui e olhando junto com vocês, beleza? O uso de CPU, o geral tá 37%, utilizando, foi pra 42 ali agora, então tá usando bem pouco do zinho, né, realmente tá bem tranquilaço, e o FPS também tá bem, bem de boa, como diz, né, bem tranquilaço, ó, matei um ali só no TEC-TEC, show de bola, mais outro lá, um TEC-TEC, esse mouse aqui que eu tava usando só no TEC-TEC aí pra matar mesmo, senão não rola, não, 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 tá louco, porcaria, não, 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 beleza, 111 FPS, 98, deu uma queda ali, baixou pra 88, 98 foi agora, também aqui um Space Aço, aí não foi feliz, hein, 661 megas de uso da faca de vídeo, e o uso de memória RAM abaixou um pouquinho, ó, esse ali eu vou finalizar bonito, tu me lembra? Olha ali, hein, tiro na cabeça, real shot, show de bola, beleza, ó, o cara se vingou, mas é isso aí, então galera, esse foi o vídeo de hoje, o teste do Zinho X3 470, espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like, não esquece de se inscrever no canal, tem vídeos todos os dias, de acionados baratos, e é isso aí galera, valeu, grande abraço, falou!